Se já é difícil para o Brasil garantir dignidade ao povo, a reforma administrativa vai piorar essa situação. Ela foi criada para acabar com os serviços públicos. Hoje temos acesso universal à saúde, à educação e a muitos outros direitos. Mas a reforma quer transferir os serviços para iniciativa privada. Assim, empresários podem lucrar sobre as necessidades da população. A reforma administrativa dará as boas-vindas ao terraplanismo na educação, ao fim da merenda nas escolas, ao uso de protocolos não recomendados pela OMS nos hospitais. Ao caos. Os servidores públicos que hoje estão na linha de frente das principais batalhas do Brasil, enfrentando a pandemia do novo coronavírus, a falta de infraestrutura e diversas outras dificuldades para atender o povo, viverão sob constante ameaça. Eles perderão a estabilidade e dificilmente poderão denunciar desvios de verba pública e outros casos de corrupção. Mentirosos. Eles diziam que ia acabar com a mamata. Mas, na verdade, a mamata estará apenas começando. Quem não se sujeitar aos desmandos do governo ou se recusar a obedecer às ordens que prejudiquem o povo, será perseguido e demitido. Um forte abraço! Os servidores públicos serão substituídos por apadrinhados políticos sem qualificação técnica. Sempre pare! Mas dispostos a dividir seus salários com os governantes de plantão. No esquema conhecido como rachadinha. Empresas tomarão conta dos serviços, prestarão atendimento de pior qualidade. A reforma administrativa vai escancarar as portas para a corrupção. Porque não bastou para o governo federal acabar com os direitos de aposentadoria e trabalho do povo. Ele quer acabar também com os serviços públicos e com atendimento de qualidade à população. Os brasileiros não vão aceitar a reforma administrativa. Vamos barrar a PEC da rachadinha. Transcrição e Legendas Pedroり